Brinca com ele, brinca, brinca com ele, brinca, vai, 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 tá aqui olhando vocês Tão brincando galera, Chachá e um amiguinho que ela arrumou aqui, tá lá na beira da rua Traz seu namoradinho pra cá, Chachá, olá Chachá, oi a outra apareceu lá no portão, Chachá Traz pra cá seu namorado, Chachá Vem, vem Parar de brincar, vai lá Chachá, fica dos outros Olha seu namoradinho, vem Vem Chachá Vem Vai tomar café Olha o cachorrão Olha o cachorrão passando a rua Vem pra cá que ele vai pegar você, Chachá Vem 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 chachá Obrigado.